Olá, eu sou Thais Azevedo e esta é mais uma edição do programa Trend Beats aqui na BAM TV. Hoje você vai conferir os melhores festivais que estão rolando fora do Brasil, o show da FIFA que deu o que falar em Salvador, a confusão da festa Pride em Madrid, a alternativa encontrada pelos selos independentes para a sobrevivência no mercado e o nosso bate-papo de hoje é sobre os investimentos das grandes marcas no cenário da música eletrônica. Fique ligado, está começando mais um Trend Beats aqui na BAM TV. Você que curte os festivais e quer viver uma experiência fora do Brasil, é bom começar a preparar as malas para o BAM Festival, que acontece em agosto deste ano e comemora 10 anos de existência. O festival rola em Portugal e é considerado um dos melhores do mundo. Além de música, você encontra atividades como cinema, teatro e exposições. Outra dica é o Burning Man, que rola em Nevada, nos Estados Unidos. O festival reúne cerca de 60 mil pessoas e acontece entre os dias 25 de agosto e 1 de setembro. Mais informações no site da BAM. Falando em festival, os cariocas do Dufo e o Guki fizeram o show nas quartas de final em Salvador para mais de 20 mil pessoas. O interessante é que o evento foi realizado pela FIFA e a festa se chamava Soul Delicious. O que a galera do Recife, Fortaleza e São Paulo não entenderam e causaram uma série de manifestações na internet foi o porquê do evento ter acontecido somente em Salvador. E aí, FIFA? A galera tá esperando uma explicação, viu? O momento fofoca de hoje ficou por conta da festa Pride que rolou lá em Madrid. O DJ Offer Nissen não quis passar o som para o alemão Mick Friedman. Após uma hora de insistência da organização, Offer saiu do palco, mas voltou pra brigar com o Friedman. Rolou bate-boca e até porradaria. Já aqui na The Week, tá rolando um boato de que um clúber descontrolado subiu no palco e empurrou a mesa de som em cima da galera. Teve gente que saiu de ambulância direto pro hospital. Como bem sabemos, o mercado de compra e venda da música vem tentando se encontrar. Alguns artistas indie e gravadoras começaram a focar suas forças na transmissão via streaming. Selos como Mad Descent, Fools Gold, Osla, Stone Stroll e Secretly Canadian lançaram seus próprios serviços de assinatura. Os serviços como Pandora, Spotify e Beaches Music costumam pagar uma fração de um centavo cada vez que uma música é tocada. Neste caso, só tem vez os artistas mainstream. Por isto, é mais negócio para os selos menores criarem suas próprias plataformas ou se alinharem a sites como o Drip.fm. Fiquem agora com o nosso bate-papo sobre os investimentos das grandes marcas na cena da música eletrônica. O artista convidado hoje é o Lennox. Não sai daí! Estamos aqui no nosso bloco de entrevistas para falar hoje sobre a questão de como as marcas vêm investindo na cena eletrônica. E para falar sobre isso, a gente está aqui hoje com o Lennox. Tudo bom, Thaísa? Legal, tudo bem. O Lennox é DJ, produtor e gerente de marketing e está aqui hoje para falar com a gente a respeito dessa questão das marcas. Ele trabalhou em um projeto, ele teve um projeto chamado Glocal, trabalhou alguns anos na The Edge e está agora à frente, junto com o pessoal da Vice, cuidando do Skobits Factory, que é um projeto apoiado pela marca Ambev. O projeto é um projeto que começou em abril, final de abril, e a ideia do projeto é exatamente trazer as pessoas para se aproximar um pouco mais do que é a música eletrônica. Não é só a festa em si, mas em si, é a produção musical e performance, enfim. Então a casa se divide tanto num clube, como atrás a gente faz festas semanais, a própria marca tem as festas delas fechadas, que traz alguns artistas como... vai ter The Zed, Tommy Trash, Tiga, enfim, inúmeros outros. E na frente, na parte da frente, a gente tem um bar que funciona de quarta a domingo, dez-seis à meia-noite, e a gente tem uma programação de workshops, basicamente quarta e quinta a gente faz alguns workshops, então já convidamos aí números artistas, já, o Eba já passou por lá, a Gabi, enfim, depois eu passo a lista toda deles aqui, que eu não tenho todos na cabeça. Mas é muito legal, porque o pessoal chega, tipo, em torno de oito horas, começa o workshop, e começa a rolar essa interação, porque além do cara ensinar, mostrar o que é a tecnologia, depois rola um network, e o próprio público pode ter uma experiência com o produto, né, ou com a tecnologia que ele está explicando na hora, então está criando um buzz legal, assim, sabe, as pessoas que têm ido têm ficado muito satisfeitas com a ideia desse projeto. É, e se a gente perguntar, assim, a ideia, a proposta da marca, é então realmente criar uma relação com as pessoas que são o público deles, que gostam de música eletrônica, né. Como que está sendo, então, essa repercussão? A galera está indo, está curtindo, está gostando, vê diferencial na marca, por isso está fazendo isso, como que está sendo isso? Com certeza, porque o mercado de música eletrônica é uma coisa muito de nicho, né, e se você olhar para lá, para olhar para lá, para trás, você dificilmente tinha esse tipo de informação. Ou você ia entrar, ou você ia fazer curso lá fora, você tinha que viajar para fora para ter acesso à tecnologia, não só tecnologia como produto, né, mas sim a expertise, né, como você aprender. Hoje em dia, claro, a BAN também é uma referência, hoje em dia, né, dentro do mercado de treinamento, né, voltado para a música eletrônica. Então, a gente está... As pessoas que estão indo lá, estão tendo essa sensação de que bacana isso, sabe, tipo, ah, se eu tivesse isso há um tempo atrás, entendeu? E está gerando um buzz muito legal em cima de toda essa... As pessoas começam a ter uma aproximação também muito maior com a marca também, e não só, porque a Skull é famosa pelo Skull Beats, né, no final da década de 90, na verdade, início dos anos 2000, né, até 2008, se eu não me engano, foi quando foi o último festival, a edição do festival. E com isso, depois, partiu para o Skull Sensation. Então, teve um gap aí, digamos, de Skull Beats, a Skull Beats virou até um produto, né. Então, a nova geração não tem uma experiência com a marca festival em si, tem uma experiência com um produto só. Então, você pergunta à pessoa, o que é uma Skull Beats? A pessoa vai achar que é uma cerveja, e não é. Skull Beats é um conceito que veio lá de trás, entendeu? Que vai acabar, vai chegar agora no Skull Beats Factory, que é, digamos, uma retomada, um reposicionamento da marca Skull nesse projeto, entendeu, do mercado. Muito bacana, né, uma evolução bem interessante, tem tudo a ver, né. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre outras marcas que você vem investindo em música eletrônica aqui no Brasil, como que são esses investimentos, como que você vê esses projetos? É, você tem, no Brasil, a gente tem a Red Bull também, que tem uma presença muito grande, né, principalmente em São Paulo aqui, né, com ações tipo nos Red Bull Studios deles lá, né, eles abrem espaço para você, artista, levar o teu projeto, enfim, você grava lá, você pode ter todo o suporte deles lá, a infraestrutura deles, né. Eles também têm o Red Bull Music Academy, que é um negócio também, um projeto incrível, que viaja pelo mundo inteiro. São ações, assim, que eu vejo mais relevantes, assim. Claro que existem outras marcas se relacionando com o mercado, mas eu acho que acredito que a Red Bull e a Ambev, né, pode ser, porque esse projeto, a princípio, ele é um projeto, no Brasil, a Skull, a marca de música eletrônica é Skull. Acredito que lá fora, a Ambev, acho que vai usar como bud, então pode ser que o Factory vai viajar o mundo também, mas talvez como outra marca de cerveja, não só como Skull, entendeu? Legal. E me diz, assim, uma última pergunta, o que você acha que isso influencia a cena eletrônica, né, como você acha que isso repercute para a gente, que está aí trabalhando como DJ, produzindo música aqui no Brasil, como que você vê que isso, né, interferem nas nossas vidas e tem alguma ideia de quanto tempo mais vai ficar o Skull Bits Factory? Como é que está aí o desenvolvimento desse projeto? Então, a repercussão disso, a gente não quer formar produtor nem DJ, tá? A gente quer compartilhar conhecimento. É você convidar o artista e ele apresentar como ele entende por música, seja via um software, seja o processo criativo dele, enfim, é tirar, você conseguir entrar dentro da cabeça do produtor de uma maneira que você consegue enxergar o projeto dele, sabe? A organização dele, a pesquisa dele, o equipamento dele, entendeu? Então você tem esse contato mais próximo com o artista. E isso pode influenciar você no teu processo criativo também. Essa troca é assim como o próprio palestrante, o próprio palestrante pode ser influenciado por quem está ali no público na hora, porque pode surgir uma dúvida ou mostrar uma coisa diferente. Sobre a extensão do projeto, o projeto até então tem prazo para acabar. É um pop-up, é uma ativação da escola, esse projeto. Então ele encerra no dia 8 de agosto. Mas a gente está tentando ver se estende um pouquinho, porque todo mundo que vai lá fica aquela sensação de poxa, mas isso aqui é tão bom, isso aqui não pode acabar nunca, sabe? Teve outro que falou, não, eu quero morar aqui dentro, sabe? Tipo, a sensação é tão boa. E todo mundo que vai lá gosta, sabe? Compra a ideia e vive o projeto, sabe? E compartilha. Então está sendo uma coisa muito orgânica. Infelizmente a gente está num momento muito difícil, porque a gente está em época de férias, Copa do Mundo, então isso acaba não fazendo tanto barulho, porque tem outras coisas ecoando também por aí. E tem uma pena se esse projeto acabar, mas a gente está fazendo uma força de tentar estender até dezembro, né? Bacana. Legal, né? Lennox, tem uma coisa também, né? Que um projeto como esse, dessa magnitude, tem aí o seu tempo também orgânico de que as coisas aconteçam. O cenário que a gente tem aí que está super em alta, é uma pena, né? Porque é um tempo curto, de certa forma, para você realmente conseguir levar isso adiante. Agora que é coisa assim, a gente está tendo workshops aí, por exemplo, semana passada a gente teve um do, semanas atrás, do Gabi e do Marcelo Vó, a casa lotou, não cabia gente lá dentro, todo mundo brigando, porque a gente postou no evento no Facebook que as pessoas tinham que chegar cedo para garantir, tem uma lotação, né? Não dá para... Claro. Imagina, 450 pessoas confirmaram a presença no workshop. A casa só cabe em 115, então já tínhamos um problema aí. Mas é um problema que a gente gostaria de ter, né? Porque se eu tivesse, se meus problemas fossem todos esses, seria uma maravilha. mas eu acho que, sim, o projeto tem que continuar, sabe? Eu acho que não só continuar, não só nesse espaço, mas acho que o projeto também tem chance de viajar o Brasil também, de fazer etapas em outras cidades também. E eu acho que vai ser uma experiência muito legal. A gente faz, de repente, uma semana de workshops, e eu não sei muito bem como vai ser o formato disso viajando. Mas provavelmente a gente vai viajar para uma cidade, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, cidades que tenham uma presença dentro da música eletrônica e que sejam relevantes, né? Para a gente poder aplicar esse projeto. E depois a gente finaliza o projeto com uma grande festa, um grande evento de confraternização, e trazendo artistas, e interagindo com os artistas palestrantes também, que eu acho que isso é muito bacana. Não só ter o artista palestrando, mas ele executando o trabalho dele também, que o nosso final, a entrega é a pista, né? Então, é basicamente isso. Muito bacana. Então, fica o recado aí para a Ambev. Vamos manter o projeto, vamos continuar. A cena está muito animada com ele, ele está repercutindo para caramba, né? A gente está aí sempre por dentro dos eventos, participando. Então, muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por estar aí dentro desse projeto, trazendo essa oportunidade para nós, que estamos lá curtindo isso junto, né? E obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigada pela presença no nosso convite. Eu quero aproveitar também para divulgar o endereço do site, para você poder acompanhar a programação. É skullbeats.com.br barra factory. Aí você vai ter que ir no GCzinho, provavelmente vocês já vão pegar aí no endereço aí embaixo. Bacana. Tá bom? Então é isso. Te agradeço. Eu que agradeço. E só mais um gancho aqui. Lembrando que a programação de workshops é de quarta e quinta, mas a casa está aberta de quarta a domingo. Então, sábado e domingo, a gente faz festas. Uns loungezinhos, umas coisas, mas durante o dia, entre seis e meia-noite. E a casa fica na Pedroso de Moraes, 1036, em Pinheiros. Beleza? Legal. Então fica a dica aí. Dá uma passada lá no School Beats Factory, que vale muito a pena. Valeu, obrigada. E essa foi mais uma entrevista do nosso Trend Beats aqui na BAM TV. Valeu, obrigado. E aí? E aí? E aí?